Olá a todos aqui quem fala é o Gustavo e nesse vídeo irei mostrar para vocês um X4 que foi feito entre o pessoal da host no qual nos divertimos na noite e assim fomos lá foi bem divertido viu é isso aí confira agora as desenturas do pessoal se matando bem 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 pessoal aqui estamos para mais uma parte da nossa série de jogos feitos entre o clã host da vez né a gente está com o nosso segundo da partida de x2 bem aqui estamos oi e vai ser a nossa aqui E bora para o jogo, nós temos aqui no canto esquerdo, nós temos o que, o jogador, Mente Son, Lobatel, Frank Begins, e o jogador Snakespeer, como diz aqui, nós temos o jogador, Meowgame, que é o jogador Mesh Studios, com outra conta dele, o jogador, caraca, deu o nome, Yanxi, que é nosso convidado nesse, jogo aqui, jogo aqui da host, né, ele é um Terrano GM, o jogador Valmaluca, e o Primary Key, isso aí, vamos aqui, e pelo jeito, tá aprontando, hein, Meowgame, tá aprontando, que, ah, eu gosto disso, rapaz, já abriu com canhão de fótons, com canhão de fótons e portal, Snakespeer já tem visão do ocorrido, mas é a reação do mesmo, já mandando ali, já mandou ali, olha ali, quanto o excesso tendo para reagir ali, porém, já tá pronto, um pouquinho de fótons, do jogador Meowgame, ou Meowgame, essa conta que ele usou no, uma faliculos art, e tá entrando, rapaz do céu, e eu, a Shift L, a Shift L, a Shift, dos 5 trabalhadores, a Shift L, e Casamato, saindo por parte dos jogadores, que já tá, saindo pra lá, vamos ver, como é que vai ser, criando de fótons, antes da hora, hein, eu acho, que os equipos de transação, bem difícil, nesse jogo, eu não sei, porquê, mas ele tá, hein, bem, o canhão de fótons, por parte do jogador Meowgame, acabou de entrar, e, todos os Knakespeer, vai ter que fazer, uma luta de recuperação, já, vai de novo, e ali, chegando ali, olha o Frank Begins, ali, com sua adepa, pra tentar ajudar, mas, eu, foi esperto, atraiu, aquela adepa, ali, aquela adepa, vai cair, cai, 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 cai agora não sai, não sai por causa daquele outro tormento vai ter que cancelar o meu game e não cancelou, ele cancelou, olha o meu tormento do jogo do meu game ta entrando em ação ali vamos ver como é que vai ser, tem conta a primeira ação do jogo ali, o jogo tem ação desde cedo, assim que é um jogo bom pessoal, bom que ele tem ação desde cedo, está que a hora continua que é onde falta, ta entrando em ação, vamos ver como vai que você matou aquele tormento do jogo do meu game ta atrasando muito, jogadores de nexp e rapaz do céu, o Frank ta sacaneando em, Frank já ta sacaneando seu oponente a gente já ta chegando ali, aquele franjático está atacando e tormento está saindo, olha ali o atacarista, olha a reação do time da esquerda, do seu oponente, eles estão em tudo para matar esse ataque, mas o Rodomeo GM já percebeu que está fazendo isso, provavelmente ah não, não, está fazendo um portalzinho ali, não quer ver, e está tentando manter ali o seu ponto avançado do jogador da host, ali extremamente avançando ali, mas ali está proteção dos jogadores de nexp que está, se virando como pode, do seu oponente, vocês estão vendo ele que está saindo, do Yanxi ta fazendo o que, ah tá, você sabe o jogador do Yanxi, e essa é bem interessante, agora lá vai o jogador Yanxi fazendo o Dark Templar, fazendo um drop oponente, e o Lobado pro lado está fazendo, o que, Naidus! Naidus pode ir ao lado, Naidus e, o Dark Templar daquilo avanço, e ali, olha aquele por, aquele por, olha ali, olha aquele por, olha ali, olha o avanço, e o drop já começou a ocorrer, nexp que não está assistindo o jogo, nada fácil, tem energia para dar scan, agora ele está perdendo muita coisinha, isso aqui é o Rodomeo GM também está atacando ali, está dando conta da sua oponente ali, sua oponente está amando aqueles, aquelas tropinhas, e aquela nada vai ser terminado, e, movendo aqui, tá fazendo estrago, viu, esses DTs vão matar, matou ali a detecção, falar, iam fazendo toda a diferença nesse jogo, com um segundo ataque, aqui nós temos uma Nexus, essa é detecção, porém, tarde demais essa detecção, o ataque deles aqui foi abatido, mina viúva, incubadora, incubadora, aqui um central de robótica, aqui deu certo, não conseguiu mais, só te falar cara, o ataque do iam valeu muito de longe, viu, que estrago que ele fez aqui, foi muito grande, ataque do iam, bem, agora o jogo continua, vamos ver como é que estamos lá, 73, 31, 51, 61, 49, 78, 92, 84, e nós estamos ali agora, aquele tormento, ali foi morto, e o primary key ali, com um belo uso do seu oráculo, limpando todas as miradasas do jogador Frank, e Romel Jamie agora, contra-ataque do time da direita, sendo seu oponente ali, aquela bateria escudo entrou em ação, que foi maluco que está de terran, de protótipos, agora que eu vi também, então a gente protegeu o primary key, e vamos ver como é que vai ser o ataque, o time da, da esquerda, tormento, está com uma vantagem bem grande, aliás, o Yanxi está com uma tropa bastante forte, viu, não falo sobre isso não, somente isso, e assim como uma belíssima visão, do seu oponente, agora está ali avançando de tormento, hum, interessante, aqui nós temos o que é, devastadores, realmente matando ali, aquilo ali que tinha falido, pilhos corrosivas pegarem cheio naquelas tropinhas, naquela construção, a hora de matar ela, e tropas passando, agora vamos atacando, pois aqui nós temos o primary key, com multa care, multa care, mesmo, ataque agora, continua, vai o maluco, meu GM ali, pelo campo de força utilizado, prendendo as tropas do seu oponente ali, DT do Yanxi está ali no meio, que DT passou a diferença, ele usou a tradação do DT, e meu amigo do céu, DT, DT assim, já chegou, já passou, já chegando ali de novo, aquele DT, olha aquela menina viu, vai ali, não sei se ela tirou não, se ela tirou não, não tem estrago nenhum, esse jogador Sdexp, meu amigo, hip Sdexp, esse é o jogo Sdexp, pagando todos os jogos, é um pecado esse jogo, porque o cara não fez nada, nesse jogo, aqui um drop do Rodolfranc, que está sendo bem efetivo, nos ataques do Rodolfranc, bem efetivo, e olha aqui, que ataque fortíssimo, do time inteiro, em conjunto, um basic trade, que é totalmente a favor deles, mas isso que faz esse ataque, eles ganham o jogo, dois Knicks para o primeiro player, a sair desse jogo, e vamos jogar o Juntor, vamos jogar o Juntor, Juntor foi desligado, agora o batal está entrando ação, B eles, Kolde, mas não pegaram em nada, e agora quem foi morto é aquela base do jogador Frank, estamos aqui agora só fanáticos, só fanáticos né, nós que estão sendo defendidos aqui com o baixo do Frank B, primeiro que ali é muita navinha rapaz, é o jogo da navinha, foi maluco insiste com o seu ataque em cima do seu oponente, agora ali, cercou seu oponente ali, moveu ali, mas pegando uma habilita explosiva, agora o ataque é do jogador, foi maluco com o apoio do Ian, ele recuperou o do Ian aparecer, e já chegando ali, aqui aqueles fanáticos, aqueles probes do jogador Frank B, estão caindo, que não tem muito o que fazer, mas olha só, meu amigo, tá bom né, o ataque tá forte mesmo, bora bora bora, mata ele, antes de atacar a série, a gente tem somente duas bases, não vou dirigir a qualquer instante nesse momento, porque o jogo tá muito próximo, no fim, só tem duas bases, aliás, tem uma base escondida aqui, acabei, acabei de achar a medicina, já tá sacaneando a medicina rapaz, o imortal ali tá entrando, imortal entra na ação, é porque ele parou rapaz, vai deixar o, o batal se recompor, ok né, ali, vamos movendo ali, mas ataque, a hora começa aquela velha caça, não está a base do seu oponente, acharam a base do Frank, sim, acharam a base do Frank, o louco já tá em treinação, Frank B, tem dinheiro para fazer, nada, haha, nada, o primeiro jogador a sair do jogo é os links, aqui, o primary, que não, pô, você porque vai afogar amigo, é foda em rapaz, ah tá, o batal, passa entendo, e o farm aqui fugindo ali com suas sondinhas, tem que atacar, que forte é esse, meu amigo, vamos ver quem vai ser o cara que achar a base, hum, mata, 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 rapaz, mata, mata, mandando a todo mundo que esse é um 64 feito por esse pessoal da rocha e mais convidados, a linha vai matar a base do MENDIÇÃO não, hum, beleza, as obras vai cair, que não saiu, e GG, vitória do time da direita. É isso aí galera, muito obrigado por assistirem o nosso vídeo, se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem o nosso canal pelo Facebook, sigam-nos no Twitter, um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho